O transtorno narcisista, o transtorno narcísico é uma coisa. Uma educação narcisista ou uma viés narcisista é outra coisa, entendeu? É diferente. O que a gente tem também é muito daí, vamos lá, do conceito machista e muitas coisas. Eu lembro do pai de gêmeos de 12 anos, menino e menina, que falava pro menino, daí vai começar a pegar as menininhas na escola e a menina não podia nem ir no shopping com as amigas. Entendeu? O que você vê? Aí a menina sempre vai achar, meu pai gostava mais do meu irmão. Porque ele deu uma educação privilegiada pro piá porque ele achava que o piá tinha que sair pra rua. Um pouco de preocupação. Eu tenho preocupação com a minha filha. Eu tenho esse tipo de problema com a minha filha. Não que meu moleque possa fazer tudo porque eu também... Minha filha tem 8 anos. Você já tá se vendo. Nem é isso. Tem algumas coisas lá em casa que são estabelecidas. Eu não quero ver minha filha dormindo na casa de amiga. Eu tento proteger de todos os sentidos. Eu sei que uma hora isso pode ter um preço. Tem quantos anos? Meu menino tem... Eu tenho um de 9 e um de 2. E aí o de 9 pode? Também não. Também não. Não é que pra um é, pra outro não é. Também não. mas se tem uma preocupação maior com a menina nesse sentido, assim, sabe? É um pouco complicado. É um pouco complicado. Acho que é porque eu sou do interior, assim, é uma coisa... Vai justificando. Você entendeu? Ó, quando a gente fala de viés cultural, vocês estão entendendo como tem, cara? É impressionante. Aí pra tudo bandelado, né? E daí, quando ela tiver 18, ela pode transar com o namorado dela na tua casa? Eu não tô preparado pra isso, não. E ele pode trazer a namoradinha? Ah, acho que prefiro ir lá em casa do que na rua. Pronto, entendeu? Ó, o menino vai poder transar e a menina... Você entendeu? É complicado. É complicado. Mas é algo que realmente é o certo, né? Se vale pra um, vale pros dois. Mas é assim, o que a gente percebe é que, apesar de ser muito claro, principalmente quando você evidencia que existe uma grande parte cultural, é que, às vezes, eu como homem, eu não tenho uma filha, mas, e aí falando da parte biológica que o homem tem força e eu acho que essa força física que eu tenho, não mental, porque às vezes mental realmente a minha esposa, por exemplo, é melhor do que eu, ela me traz um peso de que eu tenho que proteger muito fortemente a minha família. Sim. E quando eu vejo o meu filho homem como eu, eu falo assim, ele tem a mesma força biológica que tem e ele vai conseguir se defender tanto quanto eu. E aí eu transmito uma responsabilidade maior em proteger fisicamente se eu tivesse uma filha mulher. Percebe? Onde eu estou protegendo mais a menina do que o menino e isso traz uma desigualdade. Perfeito, perfeito. Mas veja, vamos voltar à corrida, tá? Eu, Maria, moro em Curitiba. Em Curitiba é muito escuro no inverno. Eu fico esperando o sol nascer e eu tenho no meu relógio o horário que vai nascer o sol para eu poder correr durante a semana porque eu não posso correr num lugar escuro enquanto mulher. Eu tenho que prestar muita atenção, o tempo inteiro eu estou ligada, o tempo inteiro, tá? Onde eu estou, antes de sair, aviso o meu noivo em que horas que eu vou sair, qual vai ser o meu percurso e tal. Ou seja, mulheres estão sujeitas a estarem mais inseguras. Por quê? Porque nós temos homens que são biologicamente mais fortes que se comportam como predadores. Olha que pena. Não é uma pena isso, gente? E é real isso, né? É triste, mas é real. Sim, mas é uma tristeza, gente. Então, porque veja, não importa ser mais forte ou mais fraco, eu não precisaria que você me defendesse, eu não precisaria que você me acompanhasse até a porta. Eu falo sempre pra Uber, quando eu tô assim num lugar que eu não conheço direito, falo assim, me espera um pouco que eu vou te dar uma gorjeta boa. Eu não precisaria pedir pro Uber me esperar, né? Pra que a pessoa abrisse a porta pra mim se eu fosse homem. Infelizmente. E nós não estamos falando de marginalidade, nós estamos falando de homem e mulher. Então, onde eu corro, agora até mudei o trajeto, sabe? Tinha muito mendigo dormindo à noite, assim, até, porque, por exemplo, uma corriginha de cinco, né? É dois e meio, dois e meio, porque corredor também é matemática, né? Entendi. Tem esse esquema até. Você vai e você volta. Então, aí, aí, então, onde eu chego perto dos dois e quatrocentos é um lugar que, naquela hora da manhã, tem muito mendigo dormindo. Aí, eu sempre tenho, assim, receio. Eu digo, peraí, é uma pessoa que, talvez, ela é perto da rodoviária, eu digo, peraí, pode ser uma pessoa que não tem eira nem beira, que não tem... Tá aqui e manhã não tá mais... Não quer e daí pode ser alguém, digamos, uma pessoa que vai fazer um assédio sexual, né? Ocasional comigo, né? Se se juntarem dois ali naquele pátiozinho lá do pet shop que tá fechado ainda, quem sabe? Entendeu? Mulher fica calculando. Eu passo pela frente de um restaurante que tá descarregando comida, né? Sabe aquelas coisas do Seasa, né? Certo. Naquela hora. Eu jamais o corro no meio da calçada enquanto eles estão descarregando. Eu vou pra rua. Tá? Porque eu digo assim, eu vejo caminhão de porta aberta e já fico imaginando abdução, entendeu? Eu penso, não. Caminhão de porta aberta o cara vai me pôr pra dentro do caminhão. Vocês viram? Então é triste isso pra nós, né? Às vezes a gente vem pra São Paulo de ônibus. Uma vez a gente entrou num ônibus e a mulher falou, falou assim, você entra no ônibus e senta. Eu entro no ônibus e eu olho quem tá sentado do meu lado, eu olho quem tá na minha frente, quem tá atrás. É, é isso. Eu tenho a preocupação quem que eu vou sentar do lado, né? A gente tem o radar ligado totalmente o tempo inteiro. Preocupação que a gente não tem, né? Nós não temos. Não. Eu lembro uma vez, como eu tive um programa de rádio durante 18 anos, eu sou especialista em hater já faz muitos anos, né? Porque antes do Orkut eu já tinha hater, né? Porque rádio, né? Rádio. Parece que faz o pessoal meio que vibrar numa outra sintonia, né? E eu lembro de uma pessoa que invadiu o estúdio onde eu estava apresentando o programa, isso é verdade, eu tenho filmado isso, tá? E ele pegou e ele queria que eu, ele entrou num surto psicótico e queria que eu anunciasse que o governador, o então governador tinha matado a filha dele. Era essa, esse o pedido. E aí eu me levantei e enfrentei ele, sabe? Ele era bem alto e eu enfrentei. Daí ele pegou meu copo e jogou contra a parede, quebrou no estúdio o meu copo, né? Meu copo d'água. E aí eu fui enfrentando e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e aí eu consegui fazer essa pessoa sair. Eu fiz um BO, não tô brincando, o BO contra ele é assim de páginas. Por quê? Porque durante aquele dia eu só fiz, tinha feito um BO só que ele tinha invadido o estúdio. Beleza. Mas durante aquele dia ele escreveu num blog dele, acho que ele ficou o dia inteiro escrevendo, como ele teria me estuprado e estuprado minha filha também. Nossa Senhora. Mas coisas com nível de detalhe que você não calcula um negócio assim. A certidão que eu fiz deu dessa grossura de tantas páginas que deu imprimir o BO do ou imprimir o que o cara escreveu, tá? Então veja, o meu medo sempre foi de que essa pessoa tivesse uma obsessão sexual por mim ou por minha filha. Então vocês estão entendendo como é difícil ser mulher? Eu tenho certeza que se ele tivesse encafifado com um radialista homem, ele não teria feito o que ele fez. Claro. Não, chegou a dizer que o semen dele, eu ia querer me inseminar com o semen dele. Coisas desse estilo, um negócio assim, barbaridades. Claro, pertencendo ao mundo de uma pessoa psicótica. Mas sempre com aquele conteúdo sexual profundo, entendeu? Então vocês vejam, gente, é muito difícil ser mulher. É muito difícil ser mulher, tá? Por isso que eu sou pavor de toda mulher andar armada. E de que serve isso? De que serve isso se de repente a arma pode ser retirada e usada contra mim? Entendeu o que eu quero dizer? Eu sou a favor de uma sociedade, de uma sociedade... É uma forma de se igualar ali com o homem. Uma sociedade paritária, gente. Você tem uma sociedade paritária, você não tem uma mulher que tem medo de correr no horário, entendeu? Você não tem uma mulher que tem que entrar no ônibus, ficar olhando. Você não tem a outra que pede pro Uber esperar. Você fala, vou lhe dar uma gorjeta, mas o senhor me espera, por favor, né? Esperando que o Uber não seja o cara que vai fazer uma coisa com você. Mas você tem que confiar em alguém, né? Entendeu? Então assim, é um negócio. Aí a gente se entra no Uber, sempre finge que está falando com alguém. Ô fulano, estou indo no lugar. Então tá, já te vejo, tá amor? Aí você já pensa, não, você fala, né? Você inventa que você tem um homem que sabe onde você está, gente. Vai estar te esperando ali na chegada. Praticamente a gente nunca vai ser paritário assim, sabe? Não, mas se nós tivermos uma sociedade paritária, pelo menos só os malucos vão ser aquelas pessoas que nos atacam. Mas nós temos, infelizmente, gente, sabe? Homens que se prevalecem de sua força dentro do ambiente doméstico, entendeu? Que grita, que esmurra a porta, entendeu? Ah, eu fiquei nervoso. Ah, eu fiquei nervoso. Eu só, eu só afundei o, eu só dei um soco no armário. Você precisa ter medo de mim. Ah, desculpa, você me deixou nervoso, eu descontei. Entendeu? É complicado, né, gente? É complicado. Então, assim, eu evitei falar aqui, assim, a palavra machismo ou a palavra feminismo pra gente não ter aquele, sabe, aquela, aquela conotação de que está complicando a sociedade. Mas vamos combinar, né, gente? Qualquer pessoa de bom senso tem que ser feminista, né? Sim. Qualquer pessoa de bom senso. Homens ou mulheres, né? Feminismo salvou vidas, né? Homens ou mulheres. A gente tem que ser, porque ainda temos uma disparidade gigantesca, né, pessoal? O problema é que tem gente que pega esse feminismo hoje e acaba deturpando esse movimento e usando pra outras coisas. É, mas é o que eu ia falar. Hoje fica complicado se eu pegar uma bandeira que é correta, porque... Qualquer bandeira é deturpada, né, gente? Imagina, qualquer bandeira. Se você falar assim, a bandeira fitness, até essa é deturpada, né? Entendeu? Aí tem os exageros, aí tem as pessoas que, né? É tudo, né, gente? É tudo, infelizmente.